Atenção, a gente vai falar na sequência sobre a esposa do Davi. Ela vai ou não vai aparecer no tal do vídeo do Anjo? Hã? Será que ela vai aparecer? O que vocês acham? Será que o Boninho vai deixar ela aparecer? Vamos assistir o vídeo do Boninho completo pra gente entender se ela vai ou não aparecer lá no programa deste domingo. O Boninho ainda diz o horário, mais ou menos, que vai ter o almoço do Anjo, tá? Lembrando que muita gente tá se perguntando, ah, Diego, peraí, vem cá, ele vai assistir ou não vai? Meus amores, presta muita atenção. Deixa eu até aumentar o brilho aqui da minha cama. Tô me sentindo meio esquisitão aqui, peraí. Aqui, aí, pronto. Meus amores, muita gente deve tá se perguntando... Fiquei estouradinho agora? Acho que fiquei meio estourado agora, né? Peraí. Pô, meu Deus do céu. Toda vez eu vou cagar o rolê aqui, pronto. Aí. O que que acontece? Eu acho que as pessoas, elas estão cada vez mais desinformadas. Aparecendo, olha aí, aparecendo um cebolinho. E elas não entendem ainda que o almoço do Anjo não é no sábado, quando a pessoa ganha a prova. O almoço, ele é no domingo, galera. Então, vai ser nesse domingo que o Buda vai supostamente ver a esposa dele. Ela se pronunciou nas redes sociais. Mas vamos ver o que que o Boninho tem a dizer. Boninho, vai que é tua, meu irmão. O que aconteceu não era esperado. Não era. Mas sim. Buda ganhou mais uma prova. E aí, essa prova, que prova é essa? Prova do Anjo. E o que que tem no Anjo? Tem recado. E que recado tem? Você quer saber que recado tem? Então, fica ligado. Globoplay. Amanhã, a partir de mais ou menos uma da tarde. E... Domingão, à noite. Sim, paredão. Com todo o resumo do que aconteceu, da expectativa. Gente... Ele não chamou a Pitel. Boninho fofoqueiro como a gente, né? Agora, vou voltar um pouquinho aqui. O Xuyang vai ficar mandando indireta? Ó, vou voltar aqui um pouquinho pra vocês entenderem o que o Boninho tá falando direito. Presta muita atenção, porque ele deu spoiler. Se vai ter ou não, fala da esposa do Buda, tá? Então, presta atenção aqui pra vocês depois falarem. Ah, eu não sabia. Ela falou? Ela não falou? Presta atenção aqui no vídeo do Boninho de novo. Nos detalhes que ele passa pra gente. Olha só, vamos lá. Fala, Boninho. Você quer saber que recado tem? E o que tem no anjo? Essa prova aqui, prova é essa? Prova do anjo. E o que tem no anjo? Tem recado. E que recado tem? Você quer saber que recado tem? Então, fica ligado. Globoplay. Amanhã, a partir de mais ou menos uma da tarde. E... Domingão, à noite. Sim, paredão. A partir de que que ele não anjo? Tem recado. E que recado tem? Você quer saber que recado tem? Que recado tem? Que recado tem? É isso que nós... Boninho. É isso que nós queremos saber. Que recado tem? Será que ela vai falar? Ela vai falar ou não vai? Hum? Comenta aqui porque eu quero saber. E é isso que eu quero saber. Obrigado.